Colombo City, só as pura do Mandela Sequenciado, empurro e toma Tapa na bunda da estafadona Sequenciado, empurro e toma Sequenciado, empurro e toma Sequência do empurro e toma Tapa na bunda, olha safadona Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Cabeça da dentro, toma Cabeça da fora, toma Língua tá na chota, toma Surra de piroca, hoje Chapada de whisky, hoje Chapada de gelo, hoje Vá rolar tudo, hoje Manu faz a meta, senta na piroca Torta, senta na piroca Renta, mas senta com todos Senta que nós te enqueca Essa aqui o Magri Feixe Vai pra todas as novinha Cê tá nem me checa Quica nem me chequinha Cê tá nem me checa Quica nem me chequinha Cê tá nem me checo Quica nem me checa Cê tá nem me checa Tê tá nem me checa Quica nem me checa Quica nem me checa Quica nem me cheque É o Jeff, né, vinda? É o Jeff, né, vinda?